Fala galerinha, beleza? O Aldic na área trazendo mais um vídeo aí pro canal E hoje vamos fazer então aquele tour aí Dessa vez pelo Salão da Ordem aqui dos Xamãs, né? Começando aqui já, pessoal É a primeira vez que vocês vão vir pra cá pela história aí da classe de vocês, né? Então assim que vocês chegam em Dalarímpola pela primeira vez Vocês vão sair aqui, ó Nessa região aqui já tem uns dummies aqui fora, tá? E alguns personagens importantes aí da história Tem a mulher do Trau aqui e tal, tudo mais Então vocês desembarcam aqui E aí a gente vem descendo Pra quem não conhece ainda O Salão da Ordem dos Xamãs é no Maelstrom É naquela tempestade que fica aqui no meio do mapa, né? Opa! Aquela tempestade que fica aqui no meio do mapa do WoW Então bem onde tem aquele redemoinho que leva lá pras profundezas da terra, né? Conforme a gente vem descendo aqui Logo quebrando a direita nessa bola de fogo Já tem praticamente tudo aí que a gente precisa, tá? Tem aqui o livrinho aí que conta a história da nossa arma-artefato O baú das míticas A pedra central aí que é da nossa... Onde a gente faz as missões, a gente vai pra outros lugares no mundo aí, né? O ponto aí pra dar upgrade aí no... Nosso Salão da Ordem, né? Logo aqui na frente já tem o primeiro recrutador de tropas Aqui do ladinho já tem o segundo recrutador de tropas Portal pra Dalaran Aqui já temos... Já tem aqui pra fazer a pesquisa de poder de artefato, né? Logo aqui no ladinho Subindo aqui pela direita, pessoal Já temos aqui onde a gente dá upgrade na nossa arma-artefato Com uma vista muito legal, né? Lá pro olho da... Da Maelstrom Muito bacana mesmo E avançando aqui mais pro fundo Tem o Coração da Luz aqui, né? Light's Heart Que é as missões e da história do Illidan, né? Tem o Nepulon aqui Pra quem jogou na época do Cataclismo aí Vai se lembrar dele E mais ao redor aqui é onde vão ficando Então os seguidores de vocês aqui, tá, pessoal? Ah, Wild! Se eu pular lá embaixo eu morro, cara Então, se tu pular aqui embaixo Tu não morre, tá? Tu volta aqui pra... Aquela área inicial que eu comentei com vocês, tá? Então... Não se preocupem Em vez de dobrar aqui na bola de fogo Se vocês vierem reto aqui Tem uns desafiozinhos aqui De clicar nos totens aí Pra quem tiver afim de fazer, né? A região dos desafios aí E aqui também junto do Nepulon Tem mais alguns dummies aí De treinamento aí Pra vocês Estarem treinando as habilidades de vocês Tudo mais Praticando, né, pessoal? Aí, a partir da primeira vez Que vocês vierem pra cá O acesso pra esse salão da ordem Fica lá em Dalaran, tá, pessoal? Então, se vocês virem aqui na região Do ponto de voo aqui de Dalaran, né? Vocês vão ver que aparece Esse simbolozinho no mapa aqui de vocês, ó Que é bem aqui onde tá O portal aqui, então Lá pra Maelstrom E é como vocês vão chegar, então Sempre na... No salão da ordem de vocês, tá? Ele já deixa vocês aqui, né? Aqui embaixo Na frente aí do portal Então é como vocês vão fazer Pra poder tá Voltando pra cá Aqui eu não cometei antes Bem do lado da bola de fogo Tem o vendedor de itens aqui Do salão da ordem de vocês, né? Que vende aí mais alguns Itenzinhos aí Souvenirs e tudo mais Então é tudo bem compacto Tudo bem pertinho, né, pessoal? E é um salão da ordem aí Com uma temática bem bacana E bem bonita Então tá feito aí o tour Bem rapidinho Pra vocês mais ou menos Se localizarem Mas como eu comentei É tudo aí Bem rápido Bem fácil De tá encontrando Beleza, pessoal? Dúvidas aí que possam ter ficado Deixem aí embaixo nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa teu gostei Isso ajuda a gente demais A crescer com o canal E até a próxima, galerita Valeu, um abraço!